Pudemos estar na dentro, pelo menos a maioria, por estar, viu que ficou muito bom, muito bonito, eu tive muitos elogios, e é um patrimônio da comunidade, feito pela comunidade, para a comunidade. Foram vocês, o trabalho de vocês, de todo o pessoal, muitos não estão aqui porque estão já trabalhando naquela festa, com as nossas festas, com o nosso dízimo, com o nosso carneiro, são esses fundos que a gente arrecada para fazer as nossas obras. Então, esse salão, todos se sintam gratificados por esta reforma que nós fizemos. Assim como estamos fazendo com a igreja, todas essas pessoas que ficaram lá fora, queira Deus um dia que possa estar aqui dentro também, nessa reforma que pretendemos fazer, vai haver 200 pessoas a mais aqui dentro, então, as pessoas não vão precisar ficar lá na praça, ou lá na forma escadaria, para assistir à missa, que vão estar aqui dentro também, acolhidos com divinidade, e quem sabe em um ambiente climatizado também, como está o salão, para ficar mais fresquinho, calor. Então, é aquilo que a gente faz, aquilo que a comunidade faz, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua dedicação e participação. E nós queremos agradecer a todos, cada um de vocês, evidentemente, que deu a sua contribuição, como disse, que deu a sua parcela, para que isso pudesse acontecer, os muitos operários que trabalhavam. Não tem como a gente trazer todos os operários, os perreiros, ganadores, enfim, foram tanta gente, né, que trabalhou em cada parte desta obra, que ficaria quase que impossível trazer todo mundo. Então, nós queremos fazer uma homenagem, né, à arquitetura, né, que foi a Maia Galo, ela, gratuitamente, com o carinho, fez, né, um desenho do nosso salão, e nos ajudou muito com isso. Então, eu diria que a Maia Galo e essa aqui recebeu o mínimo da comunidade, como forma de gratidão, né. Aplausos. Então, receba aí esse singelo mínimo, né, presente, em forma de gratidão, pelo seu trabalho, sua dedicação, né, e saiba que o pessoal está admirando muito esse trabalho, né, esse salão, que, como eu disse, né, não é meu, nem seu, é de todos nós, é da comunidade. Deus abençoe a você e o seu trabalho, o Rodrigo fez aniversário ontem, né, seu esposo, muitas felicidades para vocês também. Então, vamos dar mais uma salva de palmas, que nós estamos gratidões a todos os cantorados, e a gente vai dar uma salva de palmas. Eu queria também dizer que hoje foi a primeira vez que fez a transmissão via internet da missa, e disseram aqui, durante a celebração, que 40 pessoas estavam assistindo a missa que estava acontecendo. Uma delas é de Natal, possivelmente parente da Maria da Luz, né, da Cristóvão, né, acompanhou a celebração. Então, nosso abraço a todos que estão assistindo a missa pela internet, que Deus nos abençoe, onde quer que estejam, e também aos rádio ouvintes da Rádio Cabocla, que nos acompanharam também nessa celebração. Querido Padre Edson, sinceramente, não tenho palavras, né, para dizer o bom grato que eu sou, professor, fazer parte da nossa paróquia, nossa família, aqui em Herto Nogueira. Que Deus e Nossa Senhora das Dores te abençoe muito, continuando te dando muita sabedoria, muita paz, muito amor, e que continue esse trabalho árduo que o Senhor tem aqui com o povo de Deus, aqui na igreja de Nossa Senhora das Dores, na nossa paróquia, e também por mim, né, que o Senhor tem me ajudado muito, não só a mim, mas a muitas pessoas aqui, e eu sou muito grato por isso. Então, o Senhor é como o Pai para mim, né, e agradeço muito pela presença do Senhor aqui, e recebo o nosso mínimo aqui, e uma bonita salva de palmas também. Obrigada. Obrigada. Então, agora, Vamos sentar de novo mais um pouquinho. Vocês viram, desculpa, mas, vocês viram que durante todo o centenário, os nossos jovens fizeram aquela rápida encenação, como que chama isso? Esquete. Tem nome chica, não é? Esquete. Então, os jovens fizeram esquete das lores de Nossa Senhora, né, e hoje nós queremos fazer, eles vão fazer, antes da nossa procissão, o último esquete, então, para mostrar, né, essa figura de Nossa Senhora, na nossa, enquanto, os jovens faronis, vou colocar já a capa processional, para a gente dar início à nossa procissão. e aí, e aí,